Vamos começar com um mistério muito maluco. Lá em 2010, há 14 anos atrás, a gente teve, durante a extinta E3, o primeiro trailer do Resident Evil Revelations. E dentre as inúmeras coisas que chamaram a atenção dos fãs nesse trailer, teve uma que pegou todo mundo de surpresa. Essa cena em que a Jill tá apontando uma arma pra ninguém menos que o seu antigo parceiro. E pra deixar todo mundo de queijo caído, a cena continua mostrando um outro Chris Edfield. E apesar desse trailer não estar no jogo, até hoje ninguém sabe que ideia foi essa e se realmente existe um clone do Chris se passando por ele durante a franquia. Ainda falando de pessoas misteriosas, no final do famigerado Resident Evil 3 Remake, nós temos dois mistérios. O primeiro, quem era a organização por trás do Nikolai? Seria a HCF com o Wesker? Seria a The Connections? Pela época que o jogo se passa, eu só consigo pensar nessas duas. E você? E ainda com relação ao final do Retrace Remake, existe uma cena pós-crédito em que alguém desconhecido pega o frasco da vacina do T-Virus. Olha, eu já vi rever essa cena uma centena de vezes, e é simplesmente impossível bater o martelo sobre quem que é essa pessoa. Apesar da camisa verde, poderia ser a Jill, com uma outra roupa, afinal de contas ela é humana né gente, deve ter outra cor de roupa no armário dela, poderia ser o Chris, antes de vir a maromba, poderia ser a Claire, enfim, pode ser qualquer pessoa, se você tiver alguma sugestão, deixe aqui nos comentários. Não é segredo pra ninguém que a Ada é uma espiã mercenária que trabalha pra aquele que pagar mais dinheiro pra ela. Durante o R2 e o R4, ela esteve em missões a mando do Wesker, mas como a gente viu, no final do Resident Evil 4 Remake, a Ada acaba traindo o Wesker e levando embora junto com ela a amostra de Las Plagas dominante. Por conta disso, surgem várias perguntas, como por exemplo, a Ada tava esse tempo todo trabalhando como um agente dupla? Se sim, quem seria o outro mandante? Ou será que ela na verdade tem interesses pessoais com essa amostra de Las Plagas? Outra questão que fica no ar é a seguinte, durante o desenvolvimento do Resident Evil Village, a Ada foi cogitada para participar da história. Se você não sabia, ela chegou até mesmo a ter um design pronto, mas por algum motivo, ela foi excluída dessa história. E aí por isso eu te pergunto, será que no R9 esse papel dela vai ser reaproveitado? Porque como a gente já sabe, na época o Village e o R9 estavam sendo desenvolvidos ao mesmo tempo, então pode ser que esse seja o motivo dela ter sido excluída. Ah, e se você não sabia ainda desse lance do desenvolvimento dos dois jogos, então clica agora nesse card que tá aparecendo aqui no vídeo. A história por trás do líder da equipe Alpha do serviço secreto da Umbrella provavelmente sempre vai permanecer um mistério. Hunk, pra quem não sabe, significa unidade humana nunca morta. O personagem por si só é um mistério. Pra você ter ideia, só existe um único momento em toda a franquia em que o rosto do Hunk aparece. E esse trecho acontece no epílogo do Resident Evil 3 clássico. Até hoje a gente não sabe muita coisa sobre esse cara. O pouco que se sabe é que sempre que a Umbrella tinha uma missão que tinha dado merda, ou uma missão que poderia dar merda, eles sempre chamavam esse cara pra dar conta do recado. Como a gente sabe, depois do Resident Evil 4, a Umbrella faliu. E pra pagar suas contas, o Hunk virou um mercenário de aluguel. Mas será que ele não é mais do que isso? Será que hoje ele não seria a mente por trás da Blue Umbrella? Por quê? Eu não sei se você sabia disso, mas no jogo Umbrella Corps, o objetivo da Umbrella é testar tecnologias anti-BOW. Exatamente como a gente viu a Blue Umbrella fazer com aqueles equipamentos no Resident Evil 7. E além disso, você já tinha reparado que o logo da Umbrella nos dois jogos é exatamente igual? Sendo a cor a única diferença entre eles? Sei não viu? Eu acho que existe uma grande chance da gente descobrir no futuro quem é o Hunk, e que, na verdade, ele é o responsável pela Blue Umbrella. Esse é um dos mistérios mais recentes, e, consequentemente, um dos mais conhecidos. No final do Resident Evil Village, a gente viu a BSLA usando BOWs no ataque contra o Mega Miseto. Só essa informação já é uma questão um tanto quanto cabeluda. Como que uma organização que foi criada para exterminar as BOWs agora está fazendo uso delas? Além do fato da organização estar usando BOWs, ainda tem uma outra questão aqui. Por que essas BOWs são a cara do Chris? Lembra que eu falei no início do vídeo sobre o clone do Chris no Revelations 1? E aí? Será que realmente existem mais clones dele na franquia? E a gente vai descobrir mais sobre isso no Resident Evil 9? Lembrando que, no Resident Evil 6, a Aida foi clonada, hein? Então... Eu acho que tudo é possível. Calma, eu sei que você que jogou Code Veronica lembra muito bem de ter visto essa cena do chatão do Steve morrendo. Mas por acaso você se lembra dessa cena? Se liga no que o Wesker diz. Aí eu te pergunto, será que existe a chance do Steve realmente estar vivo em algum lugar por aí? E a gente vai descobrir isso num Code Veronica Remake? Ou quem sabe no Renove? Por que não? E agora eu vou mais sumindo. Será que o Krauser também não pode voltar a vida num futuro Resident Evil? Já que o Wesker também recolheu o corpo dele no final do Separate Ways no Resident Evil 4 Remake? Só depois de jogar um Resident Evil 7 inteiro e enfrentar todo tipo de aberração no Village, é que a gente descobre que a origem de tudo o que aconteceu nos dois jogos é por conta dessa maçaroca esquisita chamada Mega Miseto. Eu sei que tem gente que não aguenta mais esse assunto, mas o fato é, a gente não tem a menor ideia de onde esse fungão surgiu. Será que ele é um organismo pré-histórico que desenvolveu ali na região com os milhões de anos? Algumas pessoas na internet acreditam que a origem do Mega Miseto é extraterrestre. Eu particularmente não acredito, mas nesse ponto da franquia já não dá pra duvidar de mais nada. Então bora agora pra outro assunto polêmico. Dificilmente os spin-offs cruzam com os jogos da série principal. Pra te falar a verdade, agora não vem nenhum exemplo na minha cabeça que isso tenha acontecido na franquia. Mas o fato é, se acontecer, provavelmente vai ser com a Alex Wesker entrando em contato com seu sobrinho, já que ele é o último da linhagem que ainda tem um sangue Wesker correndo nas suas veias. Como a gente viu no final do Resident Evil 6, sinto muito pra te lembrar desse jogo. Mas como a gente viu, no final do jogo, o Jake montou na sua moto, meteu o oclão escuro e caiu no mundão. E desde então, a gente não tem mais notícias do cara, nem nos jogos mais recentes e nem nos filmes da franquia. Então pode ser que ele tenha alguma aparição ou alguma explicação no futuro Resident Evil 9. Bom, a gente ainda não tem um Resident Evil 5 Remake pra saber qual vai ser o destino do Wesker. Mas uma coisa é certa, a maldade dos Weskers ainda continua firme e forte com a mente da Alex Wesker no corpo da Natalia Corda. Pelo menos, é o que dá a entender esse final do Resident Evil Revelations 2, onde a Alex aparentemente conseguiu transferir a sua mente pro corpo da Natalia. E sabe o que é mais curioso? Tanto Revelations 2 quanto o Village, que inicialmente era pra ser na verdade o Revelations 3, tem como tema no jogo essa questão de transferência mental. Já que no Revelations 2, o objetivo da Alex é transferir a sua mente pra Natalia, enquanto que no Village, o objetivo da mãe Miranda é fazer da Rose o corpo ideal pra sua filha Eva. Ou seja, no Village também ia rolar uma transferência mental, se não fosse pelo Ethan e pelo Chris. Então levando em consideração que esse tema da transferência mental tá no Village e a Alex Wesker tá viva, pode ser que ela seja a vilã ou então que ela esteja trabalhando junto da vilã no Resident Evil 9. No final da campanha do Village, a Mia tá com a Rose e o Chris num helicóptero rumo ao QG da BSAA, sendo essa a última aparição dela. Já na DLC Shadows of Rose, ela só é citada e ainda por cima a gente descobre que a Mia só manteve contato com a Rose até a adolescência da garota, o que é no mínimo muito estranho. Alguma coisa tem que ter acontecido pra ela não ver sua filha mais pelo menos por alguns anos, não é verdade? Será que no Resident Evil 9, a Mia pode ser a protagonista do jogo e aí assim como o Ethan, ela acaba morrendo na história e aí por isso a Rose perdeu contato com ela? Ou será que a Mia guarda um segredo muito maior que vai ser revelado no próximo jogo? Clica nesse vídeo que tá aparecendo aqui agora pra você descobrir a verdade. Tchau, tchau, tchau.